Ana E as coisas que ele gosta E não deu certo Então ele tentou voltar as raízes aqui com esse Ana Botando uma femme fatale, né, de novo Com roupas extremamente sexias Mas sendo badass E... Também não deu certo, não A atriz da vez aqui é a Sasha Luss Ou Luss Não sei como é que pronuncia corretamente o nome dela Mas ela não é atriz Ela é modelo Esse é o primeiro logometragem que ela é protagonista Ela só tinha aparecido no Valerian Tipo, cara, não é que ela é, assim, horrorosa Mas ela não vai conquistar ninguém, saca? Você pega, por exemplo, a Mila Jovovich lá no Quinto Elemento A mulher tinha um carisma enorme, saca? Ela sozinha já era uma personagem do caramba naquele filme Você já queria acompanhar o resto do filme É que não, cara Ela não consegue ainda, saca? Você pegou uma pessoa que não é treinada pra ser atriz Pra ser atriz E não deu certo E aí, olha só É um filme de ação Tem uma cena de ação legal Uma E essa cena de ação é realmente legal, saca? O problema é que ela tá no trailer Você vê quase toda ela na porra do trailer E é uma cena de ação da Sasha Luss Num restaurante Que ela tem que enfrentar um monte de gente E, pô, ali A mulher mostra que se o filme fosse bem dirigido também Rendia pra caramba Porque ela se segura muito bem Na cena de ação E é bem filmada Ele abre a câmera Ele usa poucos cortes Ele deixa a coisa mais ampla Pra você poder entender o que tá acontecendo Embarcar na luta No momento da adrenalina Essa cena é do caralho E ela acontece, tipo Primeiros 30 minutos do filme E você fica Caramba O resto daqui pra frente vai ser Full throttle, saca? Vai ser pé no acelerador Não é O roteiro Sofre, cara Ele tenta dar uma pegada mais sóbria Do que ele tá acostumado Pega aqui tem elemento Que ele mistura muito bem com a média com a ação Aqui E poucas vezes ele tenta botar humor Isso não é um problema Só que quando ele tenta botar humor Também não cola Acaba sendo uma das obras mais tediosas dele Pelo amor de Deus Sabe que é um filme de ação Tedioso? Então assim Tem história aqui da Ana Que a gente começa O filme vendo ela sendo recrutada Pra ser modelo em Paris Aí lá Em Paris Ela começa a se envolver Com um dos sócios da firma Pra que ela trabalha E depois de dois meses Ela mata o cara sangue frio Você Eita, o que que tá acontecendo aqui? Aí o filme mostra assim Tantos anos antes E aí vira um artifício narrativo Que pode até parecer interessante Só que ele começa a repetir isso Toda hora Toda hora ele mostra uma coisa Aí você Hã? Aí ele volta tanto tempo antes Pra mostrar como chegou Você Ah, tá É tipo Nas primeiras duas três Ah, olha só que legal Aí ele repete tanto Que começa a só ficar chato Começa a ficar previsível Quando chega numa das últimas Que era pra ser uma coisa Você fica Oh, você só fica Tá, vai ser eu não sei o que Porque ele vai voltar E vai acontecer isso Dá, acontece Então tudo que ele faz Com essa repetição É tirar peso das coisas Que você poderia realmente sentir ali Sem contar que os personagens Você tem atores aqui Legais fazendo personagens E é tudo muito mal aproveitado Saca? Por exemplo Você tem a namorada da Anna Que é a Maud E se ela não estivesse no filme Não fazia diferença Ela tem zero função narrativa Zero E aí você tem atores Como o Luke Evans E o Kylian Murphy aqui E eles fazem um triângulo amoroso Com a Anna Que velho É ridículo e sem vida Saca? Não tem química ali Entre nenhum deles E o pior que detona O personagem do Kylian Murphy Que é um personagem Que ia vindo bem Como o agente da CIA lá Aí de repente Quando começa a parte romântica Puta que pariu Vai pro saco Fica uma desgraça Tem uma cena lá Que Sasha Luz O Kylian Murphy O Kylian Murphy Deu vergonha Desculpa O Luke Besson Também não pegou bem Ele coloca os dois Dentro do armário E era pra mostrar Tensão sexual Saca? Então ele dá uma trilha Assim pra ir crescendo O negócio Ele vai dando um zoom Assim como se os dois Estivessem se aproximando Mas meu irmão Não cola velho Só fica Só dá cringe Só fica Ai caraca Tá dando certo Isso aí não Só tem uma personagem aqui Que funciona Durante o filme inteiro Que diverte durante o filme inteiro Que é a Helen Mirren A Helen Mirren Que é a chefe da Anna Na KGB Ela tem uma mistura Muito boa De sarcasmo Com ambição Determinação E babaquice Ela é meio escrota E funciona Diverte Só que ela sofre Com um texto Que tenta criar Uma subcamada De relação entre as duas Ali de mãe e filha Que mermão Patético No final das contas Esse é um filme Com cenas desconexas Cenas inúteis Uma protagonista Muito mediana Uma narrativa confusa E só uma cena de ação Que presta Ah sem contar Que esse filme Erra até Em umas coisas Triviais Tipo ele Ele mostra o passado da Anna Tipo em 1977 Periferia de Moscou Ela vivendo uma vida merda Ela era uma ex-prostituta Tava morando com um cara Abusivo Num apartamento Merda Mas ela tinha um laptop Que ainda nem tinha sido inventado Então primeiro Um Aquele pessoal não ia ter dinheiro Pra ter um laptop Naquela época Dois É cheio de tecnologia Tipo dos anos 2000 Nos anos 90 Meu irmão O que só ilustra O descuido do Besson com a coisa Sabe que ele parece Que fez isso a toque de caixa Aí ele falou Ah vou voltar pras origens Que dá certo Aí fez de qualquer jeito Não deu certo velho Tem que ter um Um certo cuidado aqui Um certo esmero Pra coisa ficar minimamente divertida Então com toda essa falta aqui De real pulso Do Besson Anna É um filme de ação Que é entediante E chato Pessoal muito obrigado Por assistirem meus vídeos Gostam dos filmes do Besson Assistiram? Anna Qual o seu preferido deles? Comenta aqui Curti ali Pra continuar Nada do Passos Nets Não deixem de se inscrever aqui Tchau 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 Tchau